Futebol está chegando a hora. Domingo, Vitória enfrenta mais uma partida decisiva pelo Brasileirão. O adversário é o Internacional em Porto Alegre. Uma derrota pode complicar de vez a situação do time que já está na zona de rebaixamento. Concentração total. Mesmo fora de casa, os jogadores querem manter a pegada do barradão. O Internacional não tem mais objetivo na competição. Apenas cumpre tabela e está focado no Mundial Interclubes. Para o rubro negro, uma vantagem. E pouco importa se o adversário vem com a equipe reserva ou titular. Sabe que o Inter é um time grande, time que está aí na decisão. A gente sabe que vai ser um jogo muito importante para a gente, principalmente para a gente. Para eles não interessa muito. Em campo, problemas. Depois de perder o volante Ricardo Conceição, meia Renato e o atacante Henrique, Antônio Lopes teve mais uma baixa. O experiente Ramon Menezes, machucado. O meia Elkson assume a vaga. Vai atuar mais equado como armador de jogadas. Para completar o setor, três volantes. Neto Coruja, Bida e Wellington. Neste sábado, o Bahia encerra a participação na Série B do Brasileiro, mas o time tem desfalques para o jogo contra o Bragantino em São Paulo. Tempo nublado no Fazendão, mas nada que preocupe o torcedor. Sem mais pretensões nesta Série B, o Bahia apenas cumpre tabela diante do Bragantino, na despedida da segunda hora. Da equipe titular que entra em campo em São Paulo, quatro desfalques são certos. Alisson e Helder estão machucados. Já Adriano e Ananias, suspensos. Para quem vai entrar em campo no sábado, o objetivo é apagar a má impressão deixada pelo time na última derrota em casa para o Santo André. Agora é fechar o ano com uma vitória sobre o time paulista. E comemorar com os tricolores que prometem fazer a festa no estádio. Especialistas em defesa do consumidor se reúnem até amanhã na capital baiana para discutir medidas de proteção às pessoas que se sentirem prejudicadas na hora da compra. Entre elas, a conciliação. Ângela comprou o liquidificador há seis meses. O eletrodoméstico quebrou no segundo dia de uso. Depois de várias idas à assistência técnica, o problema continua sem solução. A assistência disse que está esperando o peso. A loja disse que não pode trocar o aparelho porque está na garantia do serviço da marca do aparelho. E eu fico nesse prejuízo. Na Bahia, são sete postos na capital e um no interior. Só este ano já foram mais de 48 mil atendimentos. E de acordo com a superintendência do órgão, em 75% dos casos, o consumidor consegue resolver o problema. A conciliação pode agilizar o processo e evitar que o caso vá parar na justiça. Nós fazemos a abertura de reclamação, que também boa parte dos processos há audiência de conciliação e o fornecedor resolve o problema do consumidor. No segundo encontro, o estadual de defesa do consumidor, representantes do PROCON discutem propostas para melhorar as relações de consumo. É necessário que tenhamos a cultura da conciliação. Não somente os magistrados para bem conduzirem esta conciliação, mas também os jurisdicionados para aceitarem as propostas de conciliação. A seguir, pânico em alto mar. Passageiros ficam à deriva durante quase duas horas por causa de uma falha no motor de um ferribote. E ainda a tragédia do trânsito. Motorista de caminhão perde o controle, invade a calçada e atropela três pessoas. Duas morreram na hora. Você vê imagens agora ao vivo feitas da Torre da TV Itapuã e esta é a região do Dique do Tororó. Trânsito tranquilo no momento agora às 6 horas e 57 minutos em Salvador.